Entra aqui, entra aqui, vamos tunar esse carro aqui Esse carro seu né Não, eu vou tunar esse, é meu? Eu vou tunar esse carro aqui porque não é meu Achou na rua? Ai, desculpa Achado na roubada Tá difícil hein Tá difícil hein Acho bom Na terceira já puxa a arma Nossa Não, 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 não mira, não mira nos bot aqui O cara mirou nos bot, olha o cara lá correndo Tu deu sacada neles ou, tá reclamando Tu não deu sacada neles ou, tá reclamando Tu não quer, tu não quer dar sacada neles não? Eu não, eu sou bem ético Tu não quer, opa, batido errado Tu deu um soco no ai 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 Tu não quer dar sacada neles não? Não quero não Mas tô brigando entre eles ou Ué, agora eles morreram Nossa Nossa Ele ficou todo, ai batido no bot sem querer Agora batido zerando Ai Ah não, ele ia até mexer pela ação O que? Como tu me acertou? Chega disso Já pelou, já pelou, já pelou Ó, o cara pegou alto Ó, ó, ó Ó, ó O cara só fez Faz errado Chegou aqui pelo sacado neles botas Será que tem mais uma limusine? Olha, eu tô com o branco Tu vai ficar o pretinho Agora falta um amarelo com o cerando Aqui tem uma limusine Vem, vem Vamo vai, vamo tornar as limusines Vai Só tem isso pra vir o cerando Vim aqui pegar Se não depois some ele fica sem É que eu só caí da minha cor Fiquei com inveja do cara Eu roubei o carro do cara Você acha que tu já vai jogar fora É só pegar a limusine Aham Ô caralho Caralho o que, velho? Não fiz nada não Eita Eita Tinha gente, né? Ah, é assim? É assim mesmo, Neni? É assim mesmo, Neni? É assim mesmo, ô caralho Filho da puta É racha, porra A gente não pode fazer racha Ahn Que triste Vai, vai Tô botando pra fazer racha, hein? Vai, entrei, entrei Vale de 75 dole Cuidado que se tu queimar a largada tu perde Que ruim Onde é que vocês tão indo? Onde é que vocês tão indo? Vocês tão loucos? Os caras tem problema Por que vocês deram um ré? Sai 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 o que? Não tô fazendo nada Aí seus perdedores Ai, seu zerando é sujo, velho Eu vou ficar perto de você Vou ficar perto de você Olha o que que ele fez Olha o tamanho dessa baguete Vamos pra ele, zerando O zerando é sujo, mano O zerando é sujo Banana de pijama estragada O que? Por aí, Mônica, não vou parar Aquelas bananas mancadas Ahn Eu tava fazendo curva aqui pra te encontrar Ah, então pera, tá bom Ah, agora, agora ele já esperou demais pra eles Não vai não falar Ups, que pena, né zerando Isso, mas eu não soube Ai, mas eu não soube Ai, mas eu não soube Para, para, caralho Meu Deus Melhor tu parar, né, o Nini E vou esperar zerando Ele tá aqui, ele tá aqui Ai, droga, droga Deu a porradora Deu a porradora Eu vou fazer rally Valeu, falou pra vocês Nosso cara vai cortar caminho Rallyzão aqui Rallyzão Uhu Meu Deus Eu não tô achando que ele tá funcionando Onde é que você tá indo, gente? Tô subindo uma montanha Olha pra ele não, velho Eu tô subindo uma montanha Olha onde tu tá... Olha onde é que o Nini põe Olha pra isso Eu tô sendo... Olha aí, cara Eu não acredito Salve Eu vou passar Eu vou passar Olha aí Ai, eu acelera, velho É muito lento Meu Deus A moto tá estragado Obrigado, bots Não, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Não vai dar não Tá sendo injusto Tá sendo muito injusto aqui Tu não tem noção Ai, otário Ai, otário Ai, otário Nossa Eu vou comer Tem um fígado Volta aqui Volta aqui agora Volta aqui VENTIU NA DAQUI VENTIU NA DAQUI Sinan Tem o básico que era muito pistola Atrás de mim Volta aqui Volta aqui Você tá ali mesmo? Sério? É muito Corre Eu quero pular essa porra E pegar aquele viado Sobe 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 Eu não consigo subir nessa porra Graças ao negócio do Zerani Ai meu Deus Vai, 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 eu vou conseguir fugir Eu sei que eu vou conseguir fugir Vai, pula e abre para o parquedas, vai Eita Relaxa, eu vou te buscar na vida após a morte Vai agora Você acertou o carro Salve caralho Aprestando de mim por que? Que foda Ai, ai, que isso Que me deixou com polícia, né Não fiz nada Não fiz nada Eu era inocente nessa história Nossa, cara Eu não acredito Vem de novo, agora eu quero tentar Nossa, mano O que vocês tão fazendo? Eu tô com medo de ti, tu chega com essa porra quietinha Ah, mano, não Acabei de chamar Pega ela aí então Nossa Ela ficou em pé Ela não caiu Ela bugou Ela bugou Isso aqui não deu certinho O que é que nem ali? Chegada com estilo Parece que eu tô ficando matando De novo, velho, eu só quero pegar minha moto Você tem noção Você tem noção de que eu só tenho ela? Que diz que em todas as outras eu não tenho mais dinheiro Eu vou arriscar, hein Eu vou arriscar Ah, que raiva Não dá pra dar reset agora Tá Tã 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 Eu chego Nossa, que que Hã? Hã? O que que? Hã? O que aconteceu? Eu encostei a roda na água Aí ele foi pra cima E eu fui retirado e com paraquedas Não entendi Nossa, né Onde tu acha que tu tá indo? Pode parar aí Tá, ó Todo mundo fica aqui Todo mundo fica aqui A gente tem que chegar lá no fundo Onde tem o... O jet ski Não, agora Não, agora Vai, agora My copy Eu tô conseguindo Nossa, foi do meu lado E aí? É ruim de ver Só um vai sobreviver Aí outro tá Ih, tá louco Ai, que isso aí Oi O que que tem? Sério, é isso? Não, não, eu vou resgatar Eu, eu, eu me obrigo a resgatar isso Tô indo pra buscar ele Se eu não morrer É aí, eu vou ter que bater Ai Ih É... Não fui eu Ah, só porque eu vim resgatar, mano Vamo fazer uma, uma missão de promover boate Vamo ver o que tem que fazer Tudo bom? Caraca, até engasguei, mano WTF Sério que eu vou ter que fazer? Não, juro que se eu ter que fazer isso Eu não vou... Eu vou cancelar a missão Eu vou quitar do GTA Ok? Andar de dirigível por aí Pra promover a boate É isso Andar de dirigível por aí Alguém quer andar de dirigível? Ah, vamo lá Pode ser algo interessante nisso Motivação simples Áreas promocionais Sério? Sério que eu tenho que fazer isso? Não, não, não Vamo lá, gente, vai que cola É, uma C4 cola Pior do que tá, não fica Pior do que tá, não fica Uma C4 cola muito bem Olha só como cola bem a C4 Nossa, como cola bem a C4 Ah, que delícia Fica no trilho parado Eu vou usar o turbo Ela voa Ela ignora veículos, então Legal, hein? Que moto legal Dá pra derrubar os caras aí Não, porque gente É uma simulação Da vida real Com sátiras Exatamente É Não, não, não Mais pra cá Eu vou te lançar Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Não, eu ainda não saí no trem Apertei sem querer o botão Olha só Tchau, filho da puta, mano Ô, eu juro pra ti que eu cliquei Nossa, mano, eu te odeio Eu juro pra ti que eu tava atirando o resto É, eu já também juro que eu não queria te matar, não Tira o granada, viado Cai pro pau Sai daí, Jean Senão vai explodir Ah, menina Menina Pode pisar na tua própria mina, mano Eu tô lembrando disso, né? Eu sei Eu pusei Eu botei mina aqui pra frente? Eu acho que eu explodiu tudo É Legal, Neoni Parabéns aí Não fui eu Foi tudo, explodiu o carro Eu tinha parado de atirar Vai, vai, fuja pro trem Ai, machucou Errou 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 Eu não sei onde é que tu tá Eita, a cara tá com moto aqui Ei, uma moto Sai Sai Ei Não Não Ele tá com lá embaixo Não Eu caí Não Olha onde é que eu tô A correnteza tá me levando pra cachoeira Me ajuda Eu tô caindo Eu não canso de pé Ai, Neoni é muito danse Cara, tem paraquedas? Tem água? Pra que paraquedas? Ah, então tá Olha o fudebico 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 Obrigado, João Não acredito Não Ele sobreviveu Ele sobreviveu Você tá vivo? De lado de cima Ó o Jean Ó o Jean Ó o Jean Caralho, ele falou Ó o Jean Ih, tomou um tiro na cabeça, mano Caralho Que que tu tá aí? O hack do caralho I met a vice man on a mountain top And then I asked him What's the secret car? The people down below